A gente não tem um nome, mas a gente tem um podcast e a gente tem ótimos convidados. E o produto dessa semana que Salve tá compartilhando com a gente é a máscara super renovadora, que nada mais, nada menos, você passa uma vez por semana, deixa 15 minutos e ela deixa a sua pele radiante, luminosa e ajuda a reduzir aqueles sinais, pontinhos vermelhos. Pois bem, o cupom é GATA RENOVADA pra R$ 20,00 de desconto nas compras acima de R$ 99,00. Eu sou a Clara Castanho, tô aqui presencial e como vocês sabem, minha companheira de aventura não tá presencial. E eu imagino que a esse ponto vocês já sabem exatamente o porquê ela não tá. Antes da gente apresentar a convidada que já tá aqui no título, vamos lá. Fernanda, por que é que você não tá presencial por uma última vez? Ai, gente, que emoção. Eu acho que eu disse tanto isso ao longo dessa temporada que eu vou sentir falta de ser um pouco repetitiva. Mas nessa turma do campeonato, realmente espero que vocês tenham assistido a todos os episódios do Sem Nome Pode e que vocês já saibam por que eu tô aqui nesse formato Black Mirror, né? Tipo, correspondente internacional do nosso podcast, mas basicamente estou aqui terminando a minha faculdade em Portugal, né? Enfim. Mas hoje temos um episódio extra, não é mesmo? E como já diria Dom Pedro, se é para o bem de todos e felicidade geral dos telespectadores do Sem Nome Pode, estamos prontas e digam ao povo que nós temos um episódio extra do Sem Nome Pode e eu deixo com você, Clara Café, apresentar a nossa convidada. Eu vou aqui dizer apenas poucas coisas que nossa convidada é expert em fazer. Ela somente é cantora, compositora, atriz, dubladora, apresentadora, escritora, diretora, produtora, roteirista, influenciadora e ex-BBB. Simples. Manu Gavassi. Oi, meninas. Muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui com a gente nesse episódio extra. Não tinha motivo e pessoa melhor para estar aqui com a gente. Imagina, eu tô muito feliz. Sempre há esse constrangimento no início. Sempre. Você até falou assim, você quer que eu tire alguma coisa? Eu falei, se quiser tirar a dubladora, é uma forçação de baixo, só dublei duas vezes. Não, então já é dubladora também, segue. Gente, fez uma vez, tá no currículo. Vocês não concordam? É isso. Bom, Manu Gavassi, você é um estouro. Tudo que você põe a mão faz muito sucesso. E eu estou falando isso porque todo mundo sabe disso. Obrigada. Como é que Manu Gavassi surgiu? Como é que você começou a empreitada pública da sua vida? Como é que Manu Gavassi surgiu? Como é que começou na barriga de minha mãe? Eu tinha certeza que você ia falar isso porque a resposta aqui eu daria. Não, e o maior de tudo é que assim, eu queria deixar... Isso é tipo fofoca de bastidores real. A gente recebeu, a gente sempre tem um briefing dos convidados, etc. O título do seu briefing era O Fenômeno Manu Gavassi. Eu amo! Ou seja, é realmente um... Eu amo o fenômeno. É bom, eu tenho que me sentir mais assim, eu acho. Minha psicóloga vai agradecer vocês. Enfim, como tudo começou. É louco porque eu estou num processo de olhar muito pra trás agora, né? De realmente entender como começou. E eu fiz uma listinha, eu sou muito de caderninhos. Eu adoro escrever pra me entender, eu escrevo tudo. Meus cadernos são uma zona. Tem tipo, querido diário, lista de mercado, coisas que eu quero mudar em mim, coisas que eu amo em mim. Ideias de músicas, ideias de, sei lá, roteiro de publicidade. É tipo uma grande zona. Mas eu comecei a pensar, cara, eu comecei há 12 anos, se não me engano. E existem muitas coisas na minha trajetória que eu achava antes que eram coisas perdidas e que fazem total sentido pra Manu de agora, sabe? Então eu tenho feito esse movimento de olhar pra trás. E é muito louco, eu penso. Eu acho que tudo mudou na minha carreira a partir do momento que eu entendi que o meu diferencial era narrativa. Aí que as coisas mudaram pra mim. Eu meio que fazia isso desde o início, só que totalmente sem consciência. De uma maneira espontânea e tentando me encontrar, tentando me entender ali. E vivendo também, comecei nova. Mas eu acho que tudo fez sentido quando eu entendi e me apropriei da narrativa. Tipo, ah, então esse é o meu diferencial. Esse é o ponto em comum que eu tenho em tudo que eu faço. Eu conto histórias. Seja numa publicidade, seja num material audiovisual, seja nas minhas músicas, seja num álbum, né? Então acho que foi a partir daí. Só que é louco pensar que eu lancei um livro muito novinha, contando, brincando um pouco com coisas que eu vivi na minha vida. Mas colocando isso dentro de uma história fictícia. Mas brincando também com o fato de que eu sempre fui a louca do caderno. Escrevia muito. Lancei o livro Lá Caderno. Acho que eu comecei a escrever quando eu tinha 23 anos. Lancei um pouquinho depois. Aí foi o meu primeiro desafio nessa minha jornada da narrativa, né? Então é louco pensar que coisas que a gente faz muito tempo atrás e que a gente pensa, ah, mas isso, lancei só um livro e foi isso mesmo. Não, foi aí que começou tudo. Foi aí que eu tive vontade de estudar roteiro. Eu levei esse livro para um amigo meu que era roteirista e ele falou, cara, eu não vou roteirizar para você. Se você quiser, você roteiriza. Você sabe muito bem o que você está fazendo. E eu comecei a me dar forças nisso, comecei a estudar. Comecei a levar isso para todas as áreas da minha vida. Então, eu não sei te responder como eu comecei, Clarinha. Mas eu sei que as coisas mudaram para mim quando eu entendi que esse era meu diferencial. E isso não faz tanto tempo. Não, e é maravilhosa a consciência que você tem, porque você é muito jovem. Você tem 30. Pois é, exatamente. Eu estava esperando você. Eu joguei para ela pela idade. Você é jovem, você está topíssima. É, eu me sinto na minha melhor fase, na real. Mas sim, já vivi muito, mas ainda sou muito jovem. Exatamente. Você é muito jovem e você tem muita propriedade em tudo o que você faz. Tudo tem muito a sua marca, o seu rosto. Você estudou ou dominou muito aquele assunto para falar. E eu gosto muito da ideia, da primeira vez que você veio a público pós Big Brother, falar como é que você pensou em tudo aquilo. Você revoluciona tudo o que você começa a fazer. O que você fez pré-reality é uma coisa que, assim, até hoje todo mundo vai fazer. Tem um registro, pelo menos, de alguém lá dentro falando, porque eu vim para cá. E é maravilhoso. Eu vi recentemente você falando que você realmente encarou como um retiro espiritual, que você fez tudo isso em cima de como você estava se sentindo. Sim. E minha mãe é sua maior fã. Ai, que fofa. Pois é, ela que me mostrou, inclusive, você falando. E você sendo muito jovem e tendo tanto domínio do que você faz, do que você fala, do seu caminho, só mostra que daqui para frente tem muita coisa linda a ser explorada. Ai, obrigada. E cada vez mais com a sua marca, com o que você sabe fazer. E você sabe muito fazer o que você faz. Amorzinho. Mas é muito legal. Primeiro, obrigada. E eu acho que é um caminho que é um caminho mais difícil, o caminho da criação, assim. Porque é um caminho mais demorado. E é um caminho sem muitos atalhos, assim. Você tem que arregaçar as mangas, estudar o que você quer fazer e fazer. Tem várias fases e tem muitas fases de trabalho em que as pessoas não veem resultado por muito tempo. Então, isso é um pouquinho apavorante, principalmente para quem saiu de uma exposição como eu saí, né? As pessoas começaram a prestar, de fato, atenção em mim, de uma maneira como eu nunca tinha imaginado antes, há pouco tempo. Isso, eu tenho que me lembrar disso, sabe? De quando a gente faz um bom trabalho e a gente escolhe esse caminho, que é o caminho mais difícil, que é o caminho que passa por várias etapas e que as pessoas não veem as etapas. Elas só veem lá na frente quando está pronto. A gente duvida muito, né? A gente passa por várias fases de... Caraca, será que eu estou no caminho certo? Será que eu sei o que eu estou fazendo com a minha vida? Será que eu não deveria estar fazendo isso? Eu não deveria estar me expondo mais? Eu não deveria estar agarrando mais oportunidades mais rápidas, mais fáceis? E, no final das contas, eu acho que não, cara. Porque eu amo o que eu faço. Eu acho que eu estou chegando, realmente, numa fase da minha vida onde eu priorizo isso. Eu tenho orgulho do que eu faço, sabe? Então, eu tento escolher projetos que vão, primeiro, me engrandecer, me ajudar, que eu vou aprender e que eu vou ter muito orgulho, sabe? Pro resto da minha história, assim, que não seja passageiro. Das suas facetas, qual é a sua preferida? Ou existem épocas? Eu acho que existem épocas. Eu acho que existem épocas, mas eu acho que é a de criadora, né? Que meio que une tudo que eu faço. Mas eu digo a de criadora porque... Eu tenho um... Por exemplo, subir no palco pra fazer um show. Eu adoro isso, mas não é que eu tiro isso de letra. Pra mim, passa por muito nervosismo. Imagina, eu sou uma pessoa... Eu sou capricórnio com virgem, eu sou assim, ó. Pra mim, é muito difícil estar lá solta. E aí, gente, obrigada por me amar. Tipo, pra mim é muito difícil, obrigada por me amar. Muito difícil. Precisa estar tudo muito ensaiado pra eu ter segurança de fazer as coisas. Então, eu acho que eu fui me blindando também, né? A gente vai crescendo neste meio. E a gente vai aprendendo a se blindar de algumas coisas. Então, a gente, né, se coloca alguns limites. Que eu tento quebrar, porque eu acho que a música pede pra você quebrar essas barreiras, né? Pra você ter essa espontaneidade, pra você ter esse contato. Show é uma parada ao vivo, então... Você consegue controlar até um certo ponto. Depois você não consegue mais controlar. Isso tem que ser maravilhoso. Então, eu acho que tem coisas que eu tenho mais dificuldade. E tem coisas que eu tenho mais facilidade. Sentar na cadeira, no conforto de meu lar. E criar uma história, criar uma parada. Como eu creio os vídeos do Big Brother, pra mim é assim. É a parte mais divertida de ser quem eu sou. Eu adoro. E eu sei que você já contou essa história algumas vezes. Eu mesma já assisti em vários podcasts, né? Como foi a criação da sua estratégia pro Big Brother que você entrou. E eu acho que todo mundo tem um pouco de curiosidade de entender como funciona a sua cabecinha por dentro, assim. Porque foi o que a Clara disse. É tudo muito genioso. Parece tudo muito bem pensado. E no final é isso. Você falou da narrativa. Uma coisa que se amarra a outra lá no começo. Então, começou com um retiro espiritual. A garota errada. E aí, no final... Caralho! BBB! Tipo... Tudo muito bom, assim. Então, como é pra você esse processo de criação? Seja num álbum, seja numa publicidade. Você tem algum rito específico? Você tem alguma rotina específica? Quando, pô, chega um projeto e eu preciso criar. Como é que você faz? Como é essa sua etapa pessoal? Então, é... Primeiro, existem momentos e momentos, né? Existem momentos que são muito mais intuitivos. Como os vídeos do Big Brother. Eu recebi um convite. Que eu falei não. Já falei essa história milhares de vezes. Eu sinto que eu estou sendo repetitiva. Mas a gente ama ouvir. Eu garanto. Eu falei não. E depois aquilo ficou me incomodando. Porque eu estava numa fase de estudar muito roteiro. Eu estava fazendo uma websérie que chamava Garota Errada. Que era no YouTube. E aquilo estava me deixando muito feliz. E eu já tinha um roteiro enorme pra uma série maior. Com aquela personagem. Com aqueles dilemas. E brincando com as minhas fragilidades. Brincando com a percepção pública. A meu respeito até ali. Então, eu estava muito com isso na cabeça. Pra mim, o Big Brother não tinha nada a ver com o que eu queria. Mas é que ele não me incomodou. E eu fiquei pensando. Por que que me incomodou, gente? Eu falo não com uma facilidade? Como que esse me incomodou? Logo esse. E daí eu entendi que era porque eu sabia que eu poderia me arriscar nisso. Sabe? Que eu poderia ter uma ideia que iria me ajudar no que eu queria. No que eu queria mostrar. Então, conversando com o meu time. Com o Felipe Simas. Com a Mari Majaroff. Que são meus maiores parceiros. E principalmente nessa empreitada Big Brother. Quando eu contei pra eles. Tipo, ah, me chamaram pro Big Brother. Que loucura, né? Óbvio que eu disse não. Eles ficaram assim. É. Você deveria ter aceitado. E eu fiquei, o quê? E daí, a partir daí. Isso me deu forças de calma. Então, a minha intuição estava tão errada. Então, é por isso que esse não me incomodou. Eu tenho uma ideia pra isso. E foi quando eu escrevi o primeiro vídeo. Que era o Who the Fuck is Manu Gavassi. Eu escrevi. Mostrei pra eles. E eles falaram, você vai entrar. Se virar. Liga pra quem você tem que ligar. Implora pra Rede Globo agora de volta. Que fala que sim. Mas você vai entrar. E então, foi uma ideia muito intuitiva. Eu pensei. Eu não posso fazer uma série tão rápido. Não tem como. Eu não tenho nem o dinheiro para isso. Nem os meios pra isso. Então, como que eu faço um conteúdo. Que meio que pareça isso. Que tenha um roteiro. Uma história. Um começo, meio e fim. Que seja encantador. Mas que seja factível. Pro lugar que eu vou me jogar. As minhas redes sociais vão estar ali. E elas vão ser acessadas. Então, essa foi a minha linha de raciocínio. E se eu colocar esse conteúdo que eu quero. Nas minhas redes sociais. É óbvio que teria que ser um conteúdo simples. Então, você vê que a primeira semana de conteúdo. Era um pouquinho mais. Tinha externas. Que era tipo eu no meu psicólogo. Que era o Gabrielzinho de 8 anos de idade. Então, tinha algumas cenas um pouquinho mais diferentes. E depois virava um estúdiozão. Era o que eu poderia fazer naquele momento. Eu estava facilitando 133 vídeos. Que é bastante coisa. Então, eu não sei te dizer. Depois que isso aconteceu. Quando eu saí. Eu comecei a entender o que eu tinha feito. Porque foi muito intuitivo. Foi muito dar um jeitinho. Para o que eu preciso fazer. E se eu vou me jogar no desconhecido. Deixa eu me jogar direito. Sabe? A minha... Meu capricórnio. Tentando ter um pingo de controle. Sobre o que eu estava prestes a fazer. Que é me expor para o Brasil inteiro. Então, eu tenho muito orgulho desse projeto. E ele me ensinou muito. Eu aprendi muito depois dele. Sobre organização. Sobre tudo. Mas eu não tinha organização. Não tinha nada. Eu tinha uma ideia na cabeça. Um monte de post-it na parede. E eu basicamente deixei tudo para o último segundo. Então, não foi. Ai, quando me ligaram. Já sentei. Comecei a escrever os vídeos. E em dois meses eu tinha. Não. Eu fiz tudo praticamente na semana. De entrar. Então, eu aprendi muito com esse conteúdo. Eu acho que eu levei muito do que eu fiz depois para as publicidades. Publicidade é um conteúdo muito mais comercial, obviamente. Então, a minha cabeça é mais prática em relação a esses conteúdos. Por mais que eu goste de criar e de inventar. Eu consigo ser um pouquinho mais prática. Para as minhas ideias. Tipo, vou escrever um projeto audiovisual. Vou escrever um álbum. Eu deixo muito mais a minha intuição me guiar. Eu deixo muito mais a inspiração vir. E isso não dá para a gente controlar, né? Às vezes a inspiração vem mês que vem. Às vezes demora uns seis meses. Às vezes uns dois anos. Né? Então, é isso. Então, assim. Acho que são jeitos diferentes de trabalhar, né? Tempos diferentes. Mas eu deixo a minha intuição me guiar bastante. Assim, eu acho que eu sou bastante intuitiva. E você falou que você está nesse processo de olhar um pouco para trás, né? De quem era a Manu há 10 anos atrás. De quem era a Manu 15 anos atrás. Enfim, olhar para as coisas que você tem lá atrás. E hoje, fazendo essa auto-reflexão, você reconhece já lá atrás esses pingos de intuição, esses pingos de criatividade, esses pingos de criação. Antes, para você nem falar, pô, sei lá, foi uma coisa que eu fiz e deu certo. Mas onde você olhou e falou, caralho, faz sentido tudo isso que eu fiz? Exatamente isso que eu me toquei, sabe? E assim, isso é maravilhoso. Aliás, façam esse exercício com a vida de vocês, porque é muito bom a gente entender como a gente virou a gente. E como cada tombo, ou cada ideia, ou cada coisa, por menor que seja, teve muita importância. Eu comecei a lembrar de quando eu comecei. Eu tinha uma memória meio tipo, ah, eu comecei, eu não tinha muita noção de nada. Então, eu não criava tanto. Eu meio que compus as músicas e foi. Só que não. Eu lembrei que o meu, acho que segundo clipe, o terceiro clipe, que era da música Odeio. Eu fui até um restaurante, passei na frente de um restaurante e parecia um bistrozinho, um cafezinho. Hoje ele se chama Paris 6. Era o início do Paris 6. Opa! Diga-se de passagem, é o... Diga-se de passagem, hoje ele é o Paris 6. E eu falei pro meu pai, falei, ah, eu passei na frente de um restaurante, no jardim, parece um bistrô. Eu queria fazer um clipe lá. Porque era um clipe que, assim, eu precisava de uma locação pra resolver o clipe inteiro e tal. Eu tinha na cabeça, né, essas imagens de um café, uma coisa mais ou menos nesse estilo. Eu não tinha visto nada parecido, né. Passei na frente e falei isso pro meu pai. Ele falou, cara, eu acho que eu conheço o dono. Eu acho que você deveria bater lá na porta e pedir pra falar com ele. E daí ele falou o nome do dono, que era o Isaac. E eu fiz isso. Eu pedi pra gravar um clipe lá. Com 19 anos de idade. Então eu consegui uma locação, conversei, sabia o que eu queria, conversei com o diretor, que aliás era o Mess, que fez esse clipe, tava no início da carreira dele também. Então, assim, quando eu paro pra pensar, com 19 anos eu já estava meio que sendo diretora criativa da minha carreira, sem perceber. Então, isso é muito legal, sabe, de olhar pra trás e falar, nossa, eu achava que isso era uma coisa muito mais recente, mas eu sempre tive essa personalidade. Eu acho que isso sempre esteve em mim. Mas quando você tem compreensão e se apropria, claro que as coisas tomam outro rumo, né? Mas esse foi um exercício muito interessante de fazer, assim. E você acha que você querer estar tanto à frente dos seus projetos é uma, obviamente, é uma sensação de que se der errado, tá na sua mão. São as coisas que você propôs e você tem muita vontade e você vai fazer o possível e o impossível pra que aquilo dê certo. Mas mais que isso, você acha que tendo a sua mão e você sabendo que dá certo pra você, o que você acha que funciona, o que fala com o seu público, isso te coloca numa segurança ou num espaço de que você não vai ser mais uma? Ou que não vai ser mais um conteúdo entregue? Eu acho que eu não tinha essa cabeça. Foi, eu acho que essa minha vontade de criar, de colocar a mão em tudo, era mais uma vontade minha de me divertir com o que eu estava fazendo, entendeu? Eu acho que eu entendi assim, nossa, por que eu me divirto mais quando eu faço isso? Porque é mais maravilhoso ainda. Porque sou mais eu, então é óbvio que vai ser mais divertido pra mim, eu vou me sentir mais autêntica, então eu vou conseguir ser mais eu, de uma maneira mais espontânea. E acho que não tem nada mais relacionável que a verdade, então isso era uma coisa que, de novo, eu não tinha muita noção e agora eu tenho, mas eu não faço isso, ah, eu quero ser um diferencial. Eu acho que é a única maneira que eu sei, a única maneira que eu gosto de fazer. E claro que eu também gosto de aceitar convites pra aprender, tipo, não foi só coisas autorais que eu fiz nos últimos anos, né? Eu aceitei, fiz um filme, fiz uma série, aceitei personagens, então eu também gosto de me jogar muito e entender, nossa, isso eu poderia aprender mais. Nossa, como que é estar num set? O que o diretor vai fazer? Como que essa autora fez? Como que ela escreveu? O que que isso virou? Qual a instrução que essas pessoas vão me dar? Eu aprendo muito fazendo isso também. Eu gosto muito de ouvir os outros, apesar de ter muito na minha cabeça que eu sei o que eu quero. Eu acho que quando você tá com um time, principalmente um time que você confia, você tem muito a ganhar. Com as pessoas fazendo o melhor que elas sabem fazer, sabe? E na sua faceta atriz, eu imagino que seja uma virada de chave diferente você ouvir e cumprir o que está sendo imposto, digamos assim. Sim, porque existem projetos e projetos. Existem projetos que você tem uma liberdade criativa, que você pode colocar coisas no texto, o gestual, enfim. Você ajuda a criar um personagem e existem projetos que você chega com o projeto e o personagem completamente moldado e você não pode mudar uma vírgula. Esses projetos que você fez, você sentiu em algum deles que existia esse lugar da caixinha de eu preciso cumprir exatamente o que está no texto. E isso foi, não incômodo, mas foi atípico pra você? Foi se ensinar novamente? Eu acho que eu sabia muito bem onde eu estava entrando. Eu sei muito bem onde eu estou me metendo quando eu aceito um projeto, sabe? Então, se eu vou nesse projeto realmente, eu não posso opinar muito, eu vou mais aprender. Então, eu aceitei isso. Então, eu vou honrar isso. Ao mesmo tempo, eu sou bastante cara de pau. Então, assim, não me pergunte se você não quer ouvir a verdade. É meio isso. Então, eu não me sinto intimidada por essas figuras de poder, porque eu aprendi a falar com muita educação, sabe? Então, eu nunca vou falar, dar a minha opinião de uma maneira que incomode ou que seja, nossa, meu Deus, que horrível trabalhar com essa pessoa. Até porque eu não quero ser essa pessoa. Eu gosto de trabalhar, eu quero trabalhar bem. Quero criar um ambiente gostoso. Mas, eu falo a verdade. Eu falo quando eu não concordo com uma instrução. Eu gosto de conversar, de debater. Mas, por que ele está me pedindo para fazer assim? Será que assim não é melhor? Eu vou lá conversar. Então, eu não tenho medo de conversar. E isso é uma coisa que eu acho muito legal, muito positiva. Primeiro, você saber falar com as figuras de poder ao seu redor. E você não ter medo, porque a gente é criado num ambiente de medo. Então, é muito difícil. Imagina, em algumas situações, nem tem como. Mas, eu acho que a nossa geração... Nossa, estou me colocando na geração mais sim. Está clara. Mais sim. Mas, eu acho que a gente está quebrando algumas coisas. Então, eu fico orgulhosa de saber que eu consigo transitar nesses lugares, mesmo quando o projeto não é meu e eu não tenho liberdade. E essas pessoas me dão moral. Elas querem me ouvir também, sabe? Eu não me sinto intimidada. Eu acho que quando você fala com educação e você sabe o que você está falando, não tem porque você tem vergonha ou medo. O máximo vai ser um não. E aí, beleza. Não se a vida está cheia, né? Mas, eu gosto de deixar claro. Eu acho que assim a gente aprende muito mais. Eu aprendi. Nosso ponto de vista é muito diferente, porque como eu nasci nesse enredo sete, questionar nunca foi uma opção para mim. Eu comecei a entender que eu podia opinar sobre algumas coisas depois de um pouco mais velha. Então, te ver, dominar o que você faz dentro ou fora de um sete, em tudo que você se propõe, é um lugar de auto-observação também. De, caramba, eu aceitei tudo até aqui. Tudo que foi proposto, eu me considero uma atriz muito dependente de um diretor. Então, o que o diretor me disser é regra, a menos que não faça sentido nenhum para aquela estrutura ou aquele personagem. Mas eu me vi em poucos momentos da minha vida questionando o que estava acontecendo. E você se colocou num lugar de... As pessoas não questionam mais o que chega de você. Você criou uma linguagem tão própria que a gente fala... É Manu Gavassi, né, gente? É Manu Gavassi. E eu lembro, na época do programa, o quanto você criou uma fidelidade. E isso se mantém até hoje. A gente espera o que vem. Você tem muito controle do seu tempo. Você vai aparecer quando... Bem entender. Mas a gente vai querer muito receber o que você está trazendo. Então, eu lembro que você ganhou um anjo. E a primeira coisa que eu ficava no perfil, eu ficava assim... Que hora que ela vai postar um vídeo? Mas eu quero ver ela de fadinha. Eu quero ver ela de anjo. Cadê o lookinho de anjo? Pois é, e era isso. Você cativou um público que absorve o que você tiver pra trazer. E a gente vê que é feito com muito cuidado. Você fez um álbum que tinha clipes que contavam uma história por completo. Você tem um caminho muito desenhado, por mais que seja intuitivo, por mais que não seja a sua pretensão inicial. É nítido que você faz tudo com muita delicadeza. E o seu público, que eu me incluo fortemente nele, te espera. Eu deveria ter desmarcado a minha terapia hoje e vim só aqui. Só aqui conversar com a gente. Só aqui conversar com a gente já tava feita, gente. Mas muito lindo, Clarinha, ouvir isso. E assim, obviamente, né? Quando você vem de lugares diferentes, a gente tá falando do entretenimento. É óbvio que você vai ter comportamentos diferentes. Você aprendeu de uma outra maneira. Exatamente. Porque eu aprendi outras coisas de outras maneiras, né? Mas é legal chegar num nível também de maturidade que você fala, calma. Porque eu percebia isso em outras atrizes, entendeu? Eu percebia, nossa, por que eu sou mais desbocadinha aqui? Por que eu falo mesmo? E assim, eu via que eu não tava causando conflito, sabe? Era realmente só falar, trocava uma ideia e chegava na conclusão que era melhor. Às vezes nem era minha, sabe? Mas eu gosto de conversar pra entender por que eu tô fazendo aquilo. Porque isso me faz fazer melhor. Acreditar mais no que eu tô fazendo. Pra mim, assim, atuar com uma instrução que eu não estou acreditando é tipo assim... Socorro. Vai ser horrível. Vai ficar horrível. É isso. Eu acho que a grande palavra aqui, no final das contas, que a gente tá tentando chegar no momento é a autenticidade, né? Manu, você falou uma frase que me tocou muito. Assim, eu tô há um tempo aqui, tipo, há uns minutos refletindo sobre isso, que a verdade é relacionável. E eu nunca tinha parado pra pensar por esse ponto de vista, né? E a gente, quando a gente fala de criatividade, inovação, principalmente nesse meio de publicidade, etc, nunca fica muito claro, de repente, quando a gente fala pras pessoas que, pô, parece muito vago a gente virar e falar assim... Não, a gente quer um conteúdo que converse com o seu público. Assim, tipo, mas tá, eu vou fazer mais do mesmo, eu vou fazer uma coisa que eu já faço sempre, etc. Então, eu acho que a autenticidade, ela fica muito clara no que você põe a mão. E tudo que a Clarinha disse até agora, né? De hoje, nem questionar uma ideia que vem de você. Hoje, falar, nossa, mas a Manu aqui, ela foi sagaz, ela pensou muito, não sei mais do porque foi uma trajetória construída, né? Você teve um caminho que você trilhou até chegar aqui. Não, e que ainda está sendo construída. E que ainda tá sendo construído. E aí, eu queria que você contasse um pouquinho isso pra gente. E isso, por que que eu tô te perguntando? Porque eu tenho um episódio com o seu álbum, Manu, que eu nunca vou esquecer na minha vida. É, eu entrei junto com a... Uma vez, eu fui pra casa da Maísa, por acaso. Isso era, tipo, final de 2016, 2017. E eu ainda tinha uma imagem da sua música, né? Muito clichê adolescente, muito lugar aterrado, muito Claros Impossíveis. E aí, a gente entrou no local, ela tava na frente junto, o pai dela tava atrás. Ela virou e falou assim, você já escutou o novo álbum da Manu Gavasto? E aí, eu viri e falei assim, nossa, não, né? Faz até um tempo que eu não acompanho o trabalho dela. Ela falou, como é que tá? Aí, ela colocou, e eu escutei, a partir daquele dia, até o final de 2017, hipnose. Uma 100 vezes por dia, sem brincadeira. E aí, eu vi uma virada de chapa do seu trabalho, que não era mais clichê adolescente. Era uma outra fase da sua vida, e etc. Então, como foi essa construção de sair da Manu, cantora, pop, adolescente, até hoje? A Manu, tipo, é head de negócio de marca de bebida. Tem uma autoridade falando de autenticidade, de criatividade, de inovação. Como foi pra você trilhar esse caminho até chegar hoje, em tudo que a Clarinha disse? Foi suado, viu? Assim, suadíssimo. É o que você falou. E olha a sua visão. Você era uma menina, você é uma menina mais nova do que eu. E a sua visão era tipo, nossa, mas essa música eu já conheço. Essa música é de pré-adolescente. Eu cresci. Eu também cresci. E essa é a maior dificuldade de um cantor que começa novo, de qualquer artista que começa novo, mas eu digo cantor porque eu acho que você depende da identificação das pessoas com a sua música pra continuar a sua carreira, né? Não de interpretar papéis. Essa era a minha maior dificuldade, porque eu falava, cara, como que as pessoas não percebem que eu cresci? Eu tenho 25 anos de idade. Faz 10 anos que eu não canto garota. Na minha cabeça era muito difícil. Porque não é também como se eu tivesse sido uma febre gigantesca. A gente não tá falando da Hannah Montana, sabe? Não, Manu, você foi uma febre gigantesca. Manu. Pra nossa geração, eu sou dois anos mais velha que a Fernanda. Mas assim, eu via as menininhas de faixa. Você foi um grande marco. Então eu imagino que seja ainda mais difícil virar essa chave. É que eu penso, nosso país é muito grande, sabe? Nosso país é muito grande. Então o que é, às vezes, coisas que a gente acha que é um grande marco, ainda assim faz parte de um nicho, sabe? Então eu tinha muito isso na cabeça. Falei, cara, na minha cabeça era assim, eu nem sou tão famosa assim. Pra pagar esse pato, gente. Ah, tá. De não crescer até agora. Mas não ganvasse, tá, gente? Eu acho que foi um... Foi uma jornada, assim. De muitos momentos em que eu me sentia muito enfraquecida. Eu acho que esse álbum mesmo, ele foi muito uma tentativa de grito de independência, sabe? Eu estou pelada na capa, você entende? Realmente foi uma maneira... Foi um choque. É, foi uma maneira de tentar mostrar pras pessoas na marra. Oiê, cresci, tudo bom? Acho que toda artista que começa novinha tem essa necessidade de autoafirmação. E essa fase foi a minha necessidade de autoafirmação. Só que um pouco desequilibrada. Porque ao mesmo tempo, eu tentei ir por... Tudo era eu ali. Eu estava criando tudo, eu estava compondo todas as minhas músicas. Todas as decisões partiam de mim. Só que parecia que eu estava fazendo uma lição de casa. De checklist do que é ser uma cantora pop. Sexy, madura. E algumas coisas ali eu não me identificava 100%. Então, fui eu tentando me equilibrar também, sabe? E eu também tinha sempre outros lugares pra correr. Porque eu gostava muito de moda, eu trabalhava muito com isso. Eu criava conteúdo pra moda. Desde sempre. Isso fez parte da minha vida. Eu também atuava. Então, nessa mesma fase, eu fiz um filme. Junto com a Tati Lopes. E, enfim. Eu acho que existiam outras coisas pra me inspirar também, sabe? O que sempre me salvou. Eu não dependia de só uma imagem que existia de mim ali. E com isso, eu fui crescendo e entendendo que eu poderia ter, sim, a minha independência. E quem eu quero ser? Que artistas eu gosto? Eu gosto de artistas que são contadores de história. Eu gosto de artistas que eu olho e falo Caraca, essa pessoa dá pra ver a independência exala dela. Sabe? Que não são reféns do meio. Nossa, o meio é extremamente cruel. O meio do entretenimento é extremamente cruel. Então, você ser refém disso me apavorava. Eu não sabia nem ser, sabe? Então, eu pensava, o que existe pra mim? Se eu não for nesse caminho, que é o mais seguro, o que existe pra mim? O que eu posso inventar? Pra onde eu corro? E estudar roteiro me fez muito bem. Me deu várias outras possibilidades, assim. Então, de novo, não sei se existe uma resposta clara pra isso, sabe? Eu vejo, antes do Manu, eu lancei... Foi antes do Manu que eu lancei vício? Foi, né? Foi. Que era um EP independente, que eu tenho muito orgulho, assim. Esse eu me identifico até hoje com esse EP. Então, eu vejo que eram sempre tentativas de me encontrar, sabe? De entender quem era a minha galera, quem que eu vou chamar pra trabalhar comigo, com quem que eu vou aprender. Então, eu vejo uma inquietação, assim, que eu sempre tive desde o início da minha carreira. Inclusive, continuo tendo agora. E é por isso que, às vezes, ela se lê como uma autoestima baixa. Porque quem é muito inquieto, tá sempre pensando no próximo. Tipo, tá, mas isso eu já fiz, e agora? Mas quem que eu sou agora? Quem que eu sou amanhã? O que que eu vou criar amanhã? Pra onde eu tô indo, sabe? E aí, hoje em dia, as marcas que vêm até você, os projetos que chegam até você, eles já vêm junto com essa independência? Ou ainda é uma coisa que você fala, ok, quero muito fazer, mas sou eu que vou guiar a estrutura desse trabalho? Eu acho que quando uma marca me procura agora, ela já sabe muito bem dessa independência, ela me procura por conta disso. Isso não quer dizer que é uma independência total, porque você tá falando de um produto, de uma marca, que, às vezes, quando eu começo, eu não tenho total conhecimento daquilo, e a melhor maneira de vender aquilo, qual que é a intenção que eles têm? O que que eles querem agora, nesse momento da marca? Então, existe essa liberdade, mas sempre existem conversas também. Existem conteúdos que você pode ousar mais, conteúdos que você pode ousar menos. Existem conteúdos que eles querem que seja um pouco mais real. Existem conteúdos que eles querem que seja mais produzido. Então, acho que existem, tem muita conversa, assim. Quando eu começo a trabalhar com uma marca, eu sei, eu escolho muito bem as marcas que eu vou trabalhar, porque eu sei que eu vou me dedicar. Eu sei que eu vou ter conversa com todo o time deles de marketing, pra entender qual é a intenção, entender como eu posso fazer isso. Às vezes, mesmo sendo um tema que eu falo, cara, eu sei fazer isso. Então, como que eu faria isso sem me trair, sabe? Porque eu acho que muitas vezes, quando essa febre de influência digital começou, os briefings eram todos os mesmos, pra todo mundo. E isso me incomodava muito. Isso fez eu beirar, odiar trabalhar com publicidade. Porque eu falava, gente, mas como assim pegar o celular agora e falar do negócio do chá? Daí amanhã eu falo do negócio... Eu vou ficar na minha casa o dia inteiro anunciando produto? É isso? E sempre da mesma forma. Exato. Sempre da mesma forma. E às vezes o convite não faz sentido ao longo da sua rotina. Tipo, você tá lá escrevendo música, daqui a pouco é você colocando bananeira aleatória, né? Isso de botar bananeira aleatória me incomodava num grau. Porque eu falei, calma, existe uma maneira de eu fazer isso, gostando de fazer isso. Se eu transformar isso em algo legal de assistir. Em algo que eu queria assistir isso. Acho isso engraçado, acho isso legal, quero ver isso até o final. E daí você paga um carinho também pela marca, sabe? Você prestou atenção no que aquela marca tá comunicando. Então, acho que é muito mais efetivo, assim. Então, existe muita conversa e cada caso é um caso. Mas é o que você falou da autenticidade. Eu tento ser autêntica sempre a quem eu sou. Não me trair. Eu não quero que cause uma estranheza. Tipo, nossa, a Manu se vendeu fazendo aquilo. Se existir essa percepção é que eu tô fazendo errado o meu trabalho. E o que você acha que falta você fazer agora? Eu sei que existem, são só 30 anos. Mas o que você acha agora que você olha e você fala, eu quero muito fazer isso? Eu tô numa fase em que eu estou criando projetos. Criando projetos em parceria, criando projetos autorais. Eu passei os últimos anos, claro que teve a minha parte de criação com o meu álbum visual de gracinha, que eu tenho muito orgulho. Que tá na Disney Plus e que é lindo. Assistam se vocês não assistiram. É um... Eu falava que era meu TCC, daí me explicaram que não, que é meu mestrado. Eu não fiz faculdade, pra mim esses conceitos são um pouco abstratos. Te entendo. É, enfim, me emocionaram. Ah, mas eu sei bem, viu, inclusive. A voz acadêmica é aqui. Ah, tá. Não recomendo a ninguém. Tá com TCC, eu tô no meu. Disse ela, em Portugal, fazendo sua faculdade. Então, acho que eu juntei tudo que eu sabia naquele conteúdo, tudo que eu amava. Eu tenho muito orgulho do que eu fiz, muito orgulho de ter assinado roteiro, direção. De ser um conteúdo que é quase um filme, mas que mistura minha música. E que eu tenho muito orgulho do que eu fiz. Porque tu tá falando tudo isso? O que você quer fazer? Só que, além, né, desse conteúdo que foi um conteúdo musical e que eu fiz uma mistureba ali de tudo que eu sei fazer, eu aceitei muitos convites, como eu falei. Eu fiz Maldivas na Netflix. Eu fiz um filme junto com um amigo meu, Matheus Souza, que é o Me Sinto Bem Com Você, na Amazon Prime. Fiz um filme, rodei um filme no passado, que vai pra cinema, depois pra Starbuzz. Eu aceitei alguns convites muito legais, que eu amei fazer. E eu tive pouco tempo de, tá, mas e agora o que eu quero criar? Como eu quero colaborar? A próxima vez que eu entrar num set, eu quero estar no controle também. Eu quero estar junto. Então, esse ano, eu peguei esse desafio pra mim. Eu falei alguns nãos difíceis de serem falados. Mas que foram ditos e sem arrependimentos. É, sem arrependimento. É, com uma dorzinha de caraca, espero que o rumo da minha vida dê certo. Porque se não, eu tô falando aqui. Tem que dar muito certo. Mas falei com muita consciência, porque eu falei, ah, tá, eu já aceitei os convites que poderiam me fazer crescer, já entendi algumas coisas. Agora eu quero realmente estar junto na criação, seja de uma série ou de um filme. Eu quero estar junto na sala de roteiro, eu quero roteirizar em parceria, eu quero ter controle criativo. Então, eu tô nessa fase de separar alguns projetos que eu tenho certeza que eu quero muito fazer e trabalhar de maneira colaborativa, sabe? E participar de todas as etapas, desde vender, até conversar sobre produção, sobre escolha dos profissionais, tá à frente mesmo. Então, pra mim, o que falta neste momento é isso. É um trabalho mais autoral. E você sente que em algum momento você vai totalmente pra trás das câmeras? Acho que sim, no futuro. Você tem essa vontade em algum lugar? Eu acho que vai ser um caminho meio natural, assim. Porque eu gosto muito. Mas eu acho que, no momento, eu tenho muita vontade ainda de estar à frente, de fazer coisas, de experimentar. Tem muita coisa que eu quero fazer. Então, acho que ainda tá meio tudo misturado pra mim, essa parte criativa. Mas eu acho que é uma consequência, assim. Eu ia ficar feliz de poder tirar um tempo pra fazer um projeto e ficar só atrás das câmeras, sabe? Ou seja, vai chegar um momento na carreira de Manu Gavaz que a gente vai esperar participações. Ela fala, esse projeto é meu. Que eu vou te mandar... Que eu vou fazer uma participação nessa cena. E que eu vou te mandar papéis. Eu sou a pessoa que entrega. Eu aceito. Já tá aceito. E aí você vai ser a pessoa que desvenda o mistério. Ela chega no café e fala, você vai por ali. Ah, é? Sim, sim. Só uma fala. Uma fala. É por ali que você vai. Acabou o mistério do filme. É isso. Fala, amiga. Mas eu acho que a gente tem visto esse seu caminho natural, né? Eu falei na minha última pergunta que em 2021 você foi anunciada como a réde de conteúdo de uma marca de bebidas. Inclusive, a gente não vai falar um nome aqui. Mas se a marca quiser falar com a Fernanda, porque a Fernanda gosta. A Fernanda realmente gosta. Gente, a Fernanda tem que ser verdadeira. Ok, passarei adiante. A gente tá falando de uma densidade, uma densidade. Liga pra Fernanda. A Fernanda consome mesmo. Mas como é que é também agora tá por trás realmente de uma coisa que não necessariamente faça parte do meio artístico. Como cantar, Budelar, La Toile, etc. Tá atrás de uma estratégia, de uma marca que não tem a ver com o meio artístico também. Como é que foi esse convite? Como é que tá sendo isso pra você? Cara, pra mim, existe esse convite específico de réde de conteúdo e existe a postura que eu assumo com as marcas de diretora criativa também. Pra mim, eu sinto que cada coisa que eu faço é um aprendizado que eu levo pra todas as áreas. E não tô falando isso porque é tudo um aprendizado. Tudo é um aprendizado de fato. Mas, sendo prática, tem coisas que eu só aprendo fazendo. Tipo, cara, às vezes eu faço uma piadinha, um vídeo, alguma coisa engraçadinha. Eu falo, nossa, não tá nem um pouco engraçado. Qual que é o problema disso? Ah, é a música que tá errada. Troca a música. Puta, agora ficou mó engraçado. Agora, abaixa a música nesse momento. Ah, então era isso que faltava. Então, assim, são coisas que eu aprendo de edição. Tipo, edição de som, de sonoplastia, de trilha. Volume. Coisas como fotografia. Às vezes alguma coisa me incomoda e eu não sabia o que era. Eu falo, não é a luz. É a fotografia. Nossa, é a fotografia. Se a gente mudar isso, agora faz sentido, agora tá bonito. Então, são coisas que eu pego pra fazer de verdade. Eu arregaço as mangas e eu faço, de fato, os conteúdos. Eu ofereço, eu tenho reuniões, eu vejo o que é melhor. Então, é uma agenda extensa de criação de conteúdo pra publicidade. Mas que me engrandece, engrandece o meu repertório em todas as outras coisas, sabe? Eu acho que eu entro muito mais preparada num set. Por conta dessas decisões mesmo, de aceitar esses desafios. De deixa eu pegar isso aqui pra fazer, então, como se fosse meu. Como eu faria. E participar de todas as etapas. E como diretora criativa, você sente que você consegue direcionar outras pessoas? Você, por exemplo, você controla o que você vai fazer. Você cria toda a ideia do projeto. Mas você sente que você consegue pegar na mãozinha de uma pessoa e falar Você vai fazer exatamente assim agora aqui. Você montar esse briefing pra direcionar uma outra pessoa. Você sente que esse lugar é confortável pra você? Super. Que bom. Sempre fui uma pequena líder. Mamãe pariu uma pequena líder. Só que eu aprendi a maneira mais legal de fazer isso. Eu já até conversei sobre isso em outros podcasts. De como quando a gente é insegura, a gente dá ptsi. Né? Quando a gente é nova, ainda insegura. E principalmente quando a sua imagem tá ali. Eu aprendi a ser muito prática com as minhas inseguranças também. É tipo, às vezes eu tô na frente da câmera, mas eu tô pensando lá no conteúdo. Tô pensando que, meu Deus, que a diária vai exceder o tempo. Que eu preciso entregar aquilo. Tem que ficar bom e tem que ainda fazer aquele... Tem que ainda filmar o produto. O produto tem que tá bonito. Tem que ter luz no produto. Tô pensando em um monte de coisa e tá ali a minha carinha. Quando você só se preocupa com a tua carinha, com o teu desempenho. Às vezes você fica muito mais paranoica. Do tipo, ai, nossa, eu não me gosto aqui. Vamos ter... A maioria das vezes eu tenho que ser prática com isso. É tipo, você tem as suas nóias sobre você mesmo. Sobre o jeito que você fala. Sobre, às vezes, sei lá, pequenos tiques que você tem. Quando você dá um texto. Ou sobre o seu rosto. Sobre qualquer coisa na sua aparência. A gente tem isso. É normal. Eu tenho que ser prática com isso. Peraí, isso aqui tá estranho ou eu tô noiada? Tô noiada? Então tá, segue. Tá ótimo. Então, eu acho que isso me dá repertório pra até saber pedir. Sabe? Saber falar. Quando eu vou dar uma instrução, eu sei por que eu estou dando essa instrução. Eu nunca vou falar. Ai, tô me sentindo feia nessa propaganda. Mas eu não sei o que é. Não. É assim, puta, é a luz. A luz tá fazendo uma sombra esquisita aqui embaixo do meu olho e aqui. Então é isso que eu não tava... A gente consegue colocar a luz mais na frente. A gente consegue. Tá ótimo. Então, não tem mais tanto drama. Sabe? Acho que é por isso que eu me sinto confiante. Porque quando você sabe o que você tá fazendo e dá motivos, você tem porquês e respostas, você não tem como ofender alguém pedindo isso com a educação. Você tem a sua questão e você tem a sua resposta. Exato. E no caso de tocar um time, eu acabo escolhendo as pessoas, né? Todas que vão estar trabalhando comigo. Eu, às vezes, eu passo um briefing do que eu quero, mas eu também confio muito nas pessoas. O processo de gracinha, por exemplo, que foi bem mais artístico, eu queria o melhor. Eu queria que as pessoas dessem o melhor. Então, às vezes, quando o iluminador, o diretor de fotografia entende muito mais do que eu de fotografia. Eu posso ter referências, mas o cara trabalha com isso a vida inteira. Se eu gostei do trabalho dele e o convidém, nesse caso, o Nicholas Bluff, maravilhoso, perfeito, eu quero que ele dê o melhor dele. Eu quero que ele olhe e fale, não, ó, a luz, Manu, você tá achando que vai ficar bonita assim? Eu faria desse jeito. Quer ver? Vai ficar assim. Nossa, tem razão. Fica muito melhor do que a minha ideia. Então, esquece minha ideia. Vamos na sua ideia. Então, eu acho que ser uma líder nesses casos é saber tirar o melhor de cada um. Às vezes, você não sabe. Às vezes, você só tá extremamente bem intencionada. Mas você tem que saber ouvir os profissionais que você confia. Então, talvez, a melhor das dicas seja pra que a pessoa escolha muito bem quem tá ao redor dela. Essa é a melhor dica. Escolha muito bem, porque daí você vai, primeiro, confiar nessas pessoas. E quando você confia, nossa, metade do problema tá resolvido. Porque aí, talvez, você só dê um pouquinho. Eu acho que fica uma lição também muito bacana, assim, de quando a galera normalmente anda no grau de imponência, né? Que um artista tem como você. Talvez, posso falar, a força, né? Enfim, a grandeza de um artista como você. A gente tem uma ilusão que quem tá nesse patamato tem mais o que aprender. Não tem mais onde estudar. Não tem mais onde buscar, etc. E que tá ali quase um lugar canônico, né? Tipo, super reverência. E eu acho que isso é muito bonito do seu trabalho. Você reforçou aqui durante o episódio inteiro o quanto você se jogou pra aprender, pô, de iluminação, pra aprender sobre roteiro, pra aprender sobre atuação, pra aprender sobre música. Vou aprender mais um pouco aqui. Pô, quero me jogar, quero... É muito legal, porque, no final das contas, se a gente tá falando de um episódio de criatividade e inovação, é porque, na verdade, você esteve disposto o tempo todo a aprender sobre as pequenas etapas que te levaram a isso, né? Então, se você, pô, quero fazer uma coisa muito nova, mas como eu vou fazer isso? Eu vou sentar e eu vou estudar? Então, eu acho que a lição que fica no final de tudo isso é muito bacana. De sempre... De não cair na tentação de achar que se sabe tudo, né? É sempre ter a humildade de escutar. E, no final das contas, de estar disposto a aprender. Porque, no final, é o que deixa o seu trabalho lindo, mano. É ver que tenha a autenticidade de ser quem você é. Mas também o esforço de tudo que você aprendeu até hoje. De, pô, sentei pra aprender e agora, isso sei. Vou junto com o diretor de fotografia lá, analisar um pouquinho o ângulo da câmera e a gente trocou essa ideia junto. Então, acho que é isso que deixa o seu trabalho muito bonito, no final das contas. A sua vontade de aprender e fazer dá certo. Ai, que lindo, gente! Então, manda esse podcast sem nome, maravilhoso. Ah, mas amando aí quer dizer que agora seu aviso que tá acabando vai ser uma coisa triste. Mas tá acabando? Tá acabando. Mentira! Gente, nem comecei! Pois é. Pois é. Bom, por último, eu vou deixar uma pergunta emblemática. Mas eu quero chegar nesse nosso bate-bola jogo rápido. Primeiro, uma memória preferida. Uma memória preferida? Ai, que difícil. Eu sempre quero arrasar nessas respostas rápidas, mas não tem como. Quando a minha irmã nasceu. Ah, tudo. Eu não tenho memória, mas eu gosto de falar isso porque ela se sente muito bem. Ah, tá. Eu tinha só dois anos, mas assim, marcou muito a minha vida. Ela é minha melhor amiga. Ela chegada, tá ótimo. É. Mas uma memória mais recente, que eu tava até lembrando esses dias, foi a gravação do meu último álbum. Porque a gente gravou numa casa. E era uma casa que eu aluguei por um aplicativo, mas assim, foi um grande... Aquela casa tava ali por um erro. Porque assim, era uma casa que eu nunca vi igual na minha vida. Falei, o que essa casa tá fazendo no aplicativo? Essa pessoa é louca, gente. De alugar isso pra mim? Enfim. E foi um momento muito delicioso de, caraca, eu amo o que eu faço e eu posso estar aqui gravando meu álbum num quintal com pessoas que eu amo. E ter o registro disso pro resto da minha vida. Então, esse último trabalho, assim, eu gosto de ressaltar isso porque eu vivo em guerra, né? Com essas minhas experiências com a música. Porque eu sempre acho tudo muito intenso, é tudo muito visceral. E eu sempre fico... Me dá uma insegurança. Mas é bom você lembrar. Cara, eu me sinto muito bem fazendo isso. E hoje mesmo eu lembrei, eu me senti muito bem gravando esse álbum. Foram momentos maravilhosos. Então, o nascimento da minha irmã e o nascimento do meu último álbum. Ótimo. Tá. É um sonho realizado? Viver sendo criativa. Eu acho que isso é um sonho inimaginável, assim. Quando eu comecei, desde criança, na verdade, o que eu queria fazer era isso. Eu queria cantar, eu queria atuar, eu queria estar perto da arte, sabe? Me sentir inspirada e poder inspirar. Então, eu sempre sonhei em viver com essa profissão e sendo feliz, assim, me sentindo realizada. Então, é isso. Um sonho que você quer realizar? Um sonho que eu quero realizar? Eu acho que é ser capaz de realizar meus projetos de maneira grandiosa. Ser capaz de, de fato, roteirizar uma série inteira. De ter uma ideia. Começar ela, ter tempo de fazer ela começar do começo ao fim. E me sentir segura nisso, sabe? Não precisar mais de tanta ajuda. Talvez em algum momento da minha vida eu sentar e falar, não, eu sou capaz de fazer isso. Eu vou sentar, vou tirar esses meses e eu vou fazer isso. Acho que essa parte da criação, de ter tempo e me sentir capaz de realizar uma ideia. Um lugar preferido? Minha casa. Tá vendo, gente? É sempre a resposta mais rápida. É. Sempre. Uma referência da vida? Da vida. Meu cachorro, Aipim. Ele vive muito bem. Ele parece muito feliz. Eu falo que na próxima vida eu quero vir um cachorro. É, ele tá sempre contente. Eu quero muito vir um cachorro, que eu já resolvo. Ele gosta muito de dormir, ele não tem culpa de dormir. Eu saio da cama e continuo lá dormindo, assim, como se não houvesse amanhã. Perfeito. Uma referência profissional. Profissional? Donald Glover. Gente. Eu adoro falar ele, porque pra mim ele é perfeito, gente. O homem faz uma série maravilhosa chamada Atlanta. Daí ele vai lá e dá os close dele de músico com o Childish Gambino. Daí ele lança um álbum visual, sei lá, o nome que ele deu praquilo. Guava Island chama a Rihanna a fazer participação. É tipo, sim. Entendeu? Não. É ele. É inquestionável. Ele é a ref. É inquestionável a sua resposta. Antes de deixar todo um espaço aberto para a Manu Gavassi falar sobre o que bem entender, se divulgar, o que ela quiser. Eu queria te perguntar uma coisa. É, estamos em final de temporada, gente. Esse realmente é o último, tá? Não tem mais pra onde ir. Vamos agora parar. Tá gostosinho deixar um gostinho de quero mais. Mas antes disso, eu queria te perguntar uma coisa. É, Big Brother acabou de acabar. Se você fosse entrar como pipoca. Vamos entrar como pipoca. O que é que você faria como... Eu te amo, eu te amo, porque eu ia fazer a mesma pergunta que inferno. Gente, eu acho que essa nunca fizeram. Vai, continua. Se você fosse pipoca, você quer impressionar quem vai assistir os vídeos de seletiva. O que é que você faria para se destacar? Sendo pipoca, Manu Gavassi. Tipo, no meu vídeo de seletiva? Isso. Seu vídeo da... Sentei fazer o vídeo para inscrição. Caraca, o que é original depois de 23 edições? Depois de você, Manuela. Depois de Manu Gavassi, o que é? Eu banalizei o conteúdo, gente. Eu fiz um desfavor. Não. É... O que eu faria? Menor ideia. É que eu acho que já fizeram... Eu quero ver esses vídeos. Já devem ter feito de tudo. Isso podia vir a público, né, gente? Podia. Os melhores, tipo, que não entraram. Eu queria muito ver o do Gil do Vigor, assim, sabe assim? Eu queria muito ver o que ele falou. Tipo, a retrospectiva do Spotify total, assim. Os melhores vídeos de inscrições para o Big Brother. Eu também não assistiria facilmente. O da Juliette veio a público, né? O do Juliette saiu, né? Eles iam fazer isso mais, né? Pelo menos dos campeões. Porque eu não sei se uma, assim... Uma superprodução... Acho que não é essa pegada. Mas o que é original hoje em dia? O que será que enche os olhos de Boninho? Porque depois de você, Manuela... Assim... A barra estava aqui e ela foi lá pra cima, entendeu? Você conversar com as câmeras. Peraí que para... Para encher os olhos de Boninho também é uma coisa que ninguém descobriu até hoje depois de quase 23 edições. Acho que segue sendo um mistério. É um mistério. Ou seja, eu não respondi a pergunta porque acho que foi a pergunta mais difícil que já me fizeram a respeito desse tópio. Mas tá vendo, era uma pergunta que ia ficar no ar. Precisava ser feita. Se você sabe, deixa nos comentários. Bom, ou faça. Se você sabe, não deixa nos comentários. Faz e arrasa. Ou melhor, se você mandou um vídeo pra ser a equipe do BBB, manda pra gente. Manda pra cá. Manda pra frente direct do Sem Nome Poder que a gente quer assistir. E a gente quer analisar a sua inscrição. Um metaverso de pessoas que poderiam ter sido geniais no BBB. Bom, e agora pra encerrar de fato, eu quero deixar uma pergunta e aí já vira uma divulgação Manu Gavassi. Eu quero que você fale sobre o Acústico MTV. Cara, eu acho que foi o projeto mais afetivo de toda a minha carreira. Porque uma coisa é você ter uma ideia e fazer e querer realizar e tal. Acho que isso é um modo, né? De agir. Mas eu nunca tinha feito algo simplesmente porque eu amava. Porque é uma homenagem, sabe? Eu reinterpretei nove faixas de uma cantora que hoje em dia é uma lenda pro nosso país, da música brasileira e eu fiz isso sorrindo, assim, sem me colocar peso, sabe? Sem sentir o peso também. Eu fiz isso como uma homenagem mesmo e a experiência de levar isso pro palco e fazer os shows que eu tô fazendo do Fruto Proibido estão sendo os shows mais legais da minha vida e eu peço perdão. Fãs, eu sei que vocês gostam dos meus shows, eu também gosto. Mas é uma experiência muito louca subir num palco e cantar músicas que não são minhas, músicas de outra época, de quase 50 anos atrás e sentir elas muito minhas. Sabe? Tá sendo uma experiência muito louca. Eu acho que eu tô me soltando muito mais, me levando muito menos a sério, assim, soltando a minha voz, descobrindo uma força que eu tenho no palco que eu nem sabia que eu tinha. Então, o projeto da Rita, como um todo, assim, começou como uma pequena homenagem, que eu queria achar o momento certo de fazer e virou o Acústico MTV. Mas tá me mudando, assim, tá me surpreendendo muito. Rita, te amo. E o que podemos esperar daqui pra frente? Pois, por favor. O espaço é seu. Fale quanto você quiser. Ai, Jesus! Gente, eu sou péssima em autodivugação, em autopromoção. Mas esse papo foi muito gostoso de ter esse papo com vocês. Tem muito a ver com coisas que eu tava pensando sobre a minha vida, sobre a minha carreira, sobre criatividade. E pras pessoas que gostam de mim, eu sou muito grata. Vamos seguir juntos. Eu tô num processo de, como eu falei, realmente de criação, de entender o que eu quero fazer, de colocar toda a minha força nisso. Então, eu acho que coisas boas viram a partir disso. E eu agradeço o respeito e o carinho de todo esse público que me acompanha há muito tempo e que entende meu jeitinho peculiar, que recebe minhas ideias muito bem, que fica sempre ansioso pra saber o que eu vou criar. Eu sou muito, muito, muito grata e muito feliz por vocês. E aí? E tem filme também que sai esse ano, não tem? Tem filme que sai esse ano. Ainda não temos da... Oi? Setembro. É. Mais ou menos em setembro, galera. Não, rodei em Salvador. Salvador. E no Rio de Janeiro. Tá. Com o Rafael Infante, chama Não Tem Volta. Então, Portugal, que eu li, foi em Salvador. É bem parecido. É igual. Chama-se... Eu também. Eu também fiquei me perguntando qual foi a... Chama-se... Não, Portugal. Portugal, Estacionismo. A chamada de cima da matéria era Portugal. Perdão, galera. Chama-se Saber Demais da Vida Dessa Aqui. Dessa outra menina aqui. Sim. Que tá na tela. Mas obrigada, menina. Fiquei muito feliz com o papo. Não, é... É um sonho ter você. Foi um nome que pediram muito pra que estivesse aqui. A gente queria muito você a todo momento. Mas a gente gravou o podcast em dias muito diferentes, muito soltos. A gente não tinha muita data fixa. E que bom que deu certo. Nos 45 do segundo tempo. Eu amo quando eu uso expressões de futebol. Nos 45 do segundo tempo, aqui estou. É, e é isso. A gente recebeu nomes muito variados. A gente teve escritoras, a gente teve jornalistas, a gente teve pessoas do esporte, a gente teve atores. Encerrar com você, que é um pouco de tudo. Ó, ó o ganchinho que a gente teve aqui. Olha como ela alinca pro final. Você viu? Gente, acabou, tá? Acabou dessa vez. Fernanda, fala também, pra não restar dúvidas. Que é a última. É, talvez. Talvez sim, talvez não. A gente volta aí. E sabe qual o pior? A gente fez uma pataquada no último episódio. A gente chorou, falou duas horas, fez um puta discurso. Aí tipo, oi, voltamos, Manu da Vaz. Traindo as nossas convicções, aqui estão. Pois é. Não, pois é. Pois é, mas agora a gente jura de verdade. E quem sabe voltaremos numa segunda temporada. Mas por enquanto acabou mesmo. Por enquanto acabou, tá, gente? Por enquanto é isso. A gente só tem a agradecer a todos os convidados que vieram. Muito obrigada. Que prazer encerrar esse projeto com você. Obrigada, Cláudia. Que bom vocês que acompanharam a gente. Muito obrigada. Comentem, compartilhem. Deixa aí o inscritinho. Deixa o sininho ligado. Muito obrigada. Comentem. Muito obrigada por todos os comentários e pedidos. Pra que Manu Gavassi viesse. Pra que todos os nomes que vocês sugeriram pra gente. E que faziam sentido. A gente leu todos. A gente tentou trazer um pouco de cada coisa do que vocês pediam pra gente. Do que fazia sentido pro nosso projeto. E é muito bom estar perto de pessoas que a gente admira. E muito obrigada a vocês. A gente encerra essa temporada com um coraçãozinho quente. Muito feliz pelo que passou e pelo que tá por vir. Ai, não quero sair tua pegadinha. Pode ficar. Não tem problema. A gente encerra aqui e a gente continua aqui. E essa poltrona, ela é ótima mesmo. Então, dá pra ficar aí. A poltrona é incrível, gente. Que a gente queria que vocês sentissem. Deixa pra próxima. Beijo, gente. Beijo.